Você pode até gravar um vídeo onde a iluminação seja um pouco prejudicada, mas gravar um vídeo onde o áudio seja ruim, sem chance. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, Marcelo Barbucci aqui e hoje eu vou falar sobre o microfone da Hollyland, o Lark Max, a escolha certa para quem quer qualidade independente de você produzir o seu material em estúdio ou em externa. O Lark Max vem com estojo de armazenamento emborrachado que protege o microfone e todos os acessórios que vêm junto com ele. No kit você encontra dois transmissores, um receptor, dois microfones de lapela, dead cats para cortar o vento, além de cabos de conexão e carregamento. Isso te dá a condição de conectar o Lark Max não apenas na sua câmera ou gravador via cabo P2, mas também no seu celular Android ou iOS e no computador via porta USB-C. Essa versatilidade de conexão permite que você use o Lark Max em diferentes setups, desde gravações em estúdio, em externas e até vídeos feitos com o celular ou em vídeo chamadas no computador. E o que faz esse microfone ser uma excelente escolha para os produtores audiovisuais? Com ele você pode gravar áudio em até 250 metros de distância com três modos de gravação. Gravar em mono, gravar em estéreo ou na opção safety track, onde você tem faixas individuais que podem ser ajustadas durante a edição. Esse modo safety track é perfeito para garantir que você sempre tenha uma faixa segura de áudio ideal para ambientes onde o som pode variar bastante. Além disso, o Lark Max oferece três opções de equalização. O Hi-Fi Fidelity, que te dá um som mais natural e flat. O Low Cut, que corta os graves que incomodam. E o Vocal Bust, que realça a voz trazendo uma qualidade mais equilibrada na sua gravação. E se você estiver gravando em um ambiente externo e com ruídos que podem interferir na sua voz, ele tem a função de redução de ruídos que ajuda a filtrar os sons, focando apenas na sua voz. Esse áudio que você está ouvindo agora é com o redutor de ruídos ligado. Você consegue perceber que a minha voz fica com uma evidência melhor. Eu vou agora desligar o redutor de ruídos para você entender isso melhor. Agora aqui, minha voz está sem o redutor de ruídos habilitado. Você consegue ouvir mais o ambiente que está ao meu redor e não somente a minha voz. Aí você consegue ver a diferença e o quanto faz, o quanto esse redutor de ruídos pode te ajudar a gravação em um ambiente como esse. Vou habilitar ele de novo só para você entender um pouco mais como é habilitar um redutor de ruídos numa gravação em um ambiente externo como esse. Uma das funcionalidades que eu gostei bastante nesse microfone é a memória interna de 8 GB que permite gravar até 14 horas de áudio. E isso é perfeito para garantir que você sempre tem um backup de segurança. No meu caso, eu estou gravando diretamente aqui no transmissor e isso me dá a condição de mostrar o receptor porque ele não está ligado na minha câmera. E cada transmissor tem até 7 horas de bateria de uso contínuo, ou seja, você tem bastante tempo para gravar com tranquilidade. E se por acaso você estiver com as baterias dos seus transmissores e receptor baixas, é só colocar ele no case de carregamento que ele recarrega o kit completo em pouco tempo. O Hollyland Lark Max é uma ótima solução para quem precisa de flexibilidade, qualidade e praticidade nas produções. Seja em entrevistas, gravações externas ou no estúdio, ele entrega tudo o que você precisa para capturar um áudio com qualidade profissional. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou já curte e compartilha. E se não é assinante desse canal, assina agora e clica no alerta para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! A gente se vê no próximo vídeo.